Bem, e o outro gênero literário que nós vamos observar agora é o relato histórico. O relato histórico, ele pode ser uma fonte histórica. Por quê? Porque ele vai estabelecer relações, uma narrativa em que vai estabelecer relações entre sujeitos, entre fatos e entre tempos históricos. Como esse gênero traz o registro da história das pessoas, ele pode servir como uma fonte histórica, mas ele não é um texto de história. E eu vou ler agora um relato histórico de uma escritora que você já deve conhecer, muito famosa, que eu adoro, que é a Marina Colassanti. A Marina Colassanti é uma autora cuja família se fixou no Rio de Janeiro em razão da crise porque passou a Itália após a Segunda Guerra Mundial. Ela trabalhou como jornalista em grandes veículos de comunicação do país enquanto publicava seus livros. Então, no trecho que eu vou ler para vocês, ele foi escrito em primeira pessoa e ela vai oferecer um olhar dela a respeito da guerra que estava acontecendo na Europa. E vocês vão perceber, durante essa minha leitura, que o relato que a Marina Colassanti faz, ele não vai fazer uso dos recursos linguísticos que se associam à literatura. Vai ser simplesmente, então, um relato histórico. Ou seja, a perspectiva de uma única pessoa diante de um marco histórico. Então, vamos lá? Minha primeira infância. Minha primeira infância foi muito agitada. Ainda no ventre de minha mãe, viajei da Itália para a África. Isso porque meu pai havia feito as guerras de conquista, conhecidas como coloniais. A primeira vez foi convocado. A segunda, como voluntário. Apaixonou-se pela África e quis ficar. Pediu transferência das confederações industriais para lá. Primeiro, ficou sediado em Asmara, uma colônia italiana. Naquela época, a Bissínia. Ficamos na cidade. Não sei exatamente quanto tempo, porque minha família não costumava registrar essas coisas. Deve ter sido um ano e meio. Mudamos para Trípoli, na Líbia. Também colônia italiana. Ficamos lá até pouco depois de estourar a guerra. A Itália declarou guerra em 1939. Nasci em 1937. Imagino que no final de 1939, início dos anos 1940, tenhamos regressado à Itália. Minha mãe e as duas crianças. Meu pai ainda manteve a casa em Trípoli, toda montada durante certo tempo. Até ficar muito perigoso. Quando voltou para a Itália, perdeu tudo o que havia na casa, naturalmente. Na Itália, moramos um tempo em Roma, onde nasceu meu terceiro irmão. Depois, viajamos durante os cinco anos da guerra. Em parte porque meu pai era transferido e, eventualmente, tínhamos que mudar de cidade. Porque a guerra vinha avançando na Sicília. Chegando pelo sul, com a presença dos aliados. Íamos nos mudando para o norte. E em 1948, viemos para o Brasil. Você observou como não há nesse relato nenhuma figura de linguagem? Ela está, na verdade, contando, apenas dando os dados para nós. Sem trazer aquilo que ela sentia. Sem trazer as suas impressões sensíveis. Não há aqui marcas que traduzem a sensibilidade da escritora. Embora seja uma escritora extremamente sensível, que fez muita literatura também. A casa de guerra. A guerra, quando se está nela, não é nada parecida com o que se pensa. Tem até uma conferência que eu fiz sobre isso, que se chama Lendo na Casa da Guerra. Quando se está nela, envolvida nela, é uma normalidade. Sobretudo se a pessoa nasceu no período de guerra. Nasci praticamente na guerra. A partir do momento que tenho memória do final de Trípoli, antes dos quatro anos. Lembro-me do avião no qual a gente saiu de Trípoli. Viemos de aviões sempre modernos. Mas a minha memória verdadeira começa quando já é guerra. Ela não é caótica. Simplesmente muda. Altera os códigos. Estabelecem-se outros. Na guerra, as janelas devem ter cortinas. Algumas pintadas de azul marinho. Depois das oito horas, tem que fechar todas as janelas, porque não pode passar luz. Tem comida, não tem, comida falta, enfim. Mas a guerra cria os seus próprios códigos e estruturas. Bem, fica claro então pra gente como o relato histórico pode ser uma fonte histórica. Os pesquisadores podem consultar tais relatos para investigar alguns acontecimentos da época. Se você quer saber mais detalhes sobre esses três gêneros literários, é só você clicar no link que está aqui na descrição, num aulão que nós temos aqui no canal, apresentando minuciosamente as diferenças e as semelhanças entre esses três gêneros. Beijinhos e até a próxima.